Aí, tenta copiar, mas copia direito, que tá no toque ele mesmo, DJ Will Pess D-d-d-d-d-d-d-j-mp-7, volta, volta, putaria, pura, volta, putaria, pura, volta, putaria, pura Pendi, pende, 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 pende Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foge de maneira, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau 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 Tenta copiar, mas copia direito Tenta no toque ele mesmo DJ Will Pets DJ MP7 Volta, volta, putaria Pendi, pendi Quatro horas da mão do bagulho Pendi, pendi Quatro horas da mão do bagulho Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foge de maneira, ela vai no pau 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 Vai no pau